Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal, muito obrigado pelas mais de 202 mil visualizações que nós tivemos na jornada do Bagé da noite passada, muito obrigado com o drone, com a imagem aérea, mostrando a chegada do torcedor, a movimentação fora da arena, realmente sensacional, muito obrigado pra cada um de vocês. Se tu tá me vendo aí, ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal, dá o like e deixa o teu recado aí. Eu quero falar sobre, claro, a classificação, a multa que o Renato deu no Mike pela expulsão e uma preocupação, eu fiquei com uma preocupação nos últimos dois jogos aí, tem várias coisas a comemorar, a principal delas é a classificação, mas tem uma preocupação aí que eu quero dividir com vocês e acredito que os senhores também do outro lado da tela tenham essa mesma preocupação. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Você é uma empresa de muito tempo no mercado, com expertise, vai fazer com que tu evite qualquer tipo de burocracia, demora, então tá precisando de dinheiro? Usa o teu saldo de FGTS que tá parado lá. De que maneira? Chamando a Mais Ágil Acessoria. Descrição do vídeo, clica no link e fala aí com a equipe da Mais Ágil. Bom, vamos lá. Ontem a expulsão do Mike vai custar pra ele 20 mil reais de multa, né? Foi o que o Renato falou, né? Tem um caixinho, o Renato foi lá e deixou muito claro. E eu vou confessar a vocês que foi por inexperiência, falta de experiência. O Renato usou uma frase que é forte, mas que ela tem a ver com o momento do Mike. O Renato disse assim, ele tem que saber o tamanho do Grêmio. O Mike tem que entender que naquele momento ali, tu não pode correr, você tá terminando o primeiro tempo, a bola tá lá na disputa, mas de que maneira que tu vai disputar com o cara, com o pé, sendo que lá tá no rosto do cara? Não foi com intenção, não foi por maldade, mas sem maldade, sem querer também se faz falta e também se é expulsa. Aliás, sobre expulsão, o Robinho lá tinha que sair e pelo menos tinha que ter pelo menos sido expulso e citado em súmula, né? Pela falta que ele fez no Gustavo Nunes. Mas voltando pra essa parte do Mike. O Mike vai ser multado em 20 mil reais, vai pro caixinha e acredito que o Mike, a partir de agora, entenda o quanto ele tava bem no jogo e que ele não pode colocar isso em risco. Porque a expulsão do Mike, ela mudou o roteiro do jogo. O Grêmio tinha 3x0, o Grêmio tinha jogadores de uma... O primeiro tempo do Grêmio, assim, é muito acima da média, pra mim. Era o Cristaldo jogando bem, o Pavão jogando bem, nem o Rodrigo Eli tava falhando. O primeiro tempo realmente foi acima da média, com o Grêmio jogando de maneira consistente, o Grêmio conseguindo chegar com facilidade no gol, o Cristaldo jogando uma bola federal. A expulsão do Mike, ela tira um jogador do Grêmio, ela abala psicologicamente, porque tu sabe o que vai acontecer, o outro time tem um a mais, eles vão vir pra frente, pra cima. Foi o que aconteceu no segundo tempo com o Caxias. E mais, pra recuperar e recolocar o lateral esquerdo no jogo, que foi o Wesley Costa, o garoto, o Renato teve que tirar o Cristaldo, que até ali era o melhor jogador do Grêmio. E fica a dúvida agora pra o primeiro jogo contra o Caxias, se vai jogar o Wesley Costa, que seria natural, porque ele entrou ontem, ou se vai jogar daqui a pouco o Fábio lá pelo lado esquerdo. Bom, mas tem uma coisa que tá me preocupando nos últimos dois jogos, o Kaique. O goleiro Kaique, pra mim, ele falha nos dois jogos. Ele falha no lance do gol do Caxias, lá em Caxias do Sul, mesmo que o lance original tenha sido falta, não marcado, pelo árbitro do jogo, o Roger Goulart. Só que, de qualquer maneira, quando a bola chegou, na minha opinião, falhou o Kaique. E ontem, pra mim, o Kaique falha de novo. Ele falha nos dois gols, e ele falha em pelo menos mais duas bolas, que ele acaba batendo roupa e soltando ela na frente do atacante. Bom, é normal o goleiro falhar? Claro que é. Outra, tinha uma sequência de jogos que já tinha falhado até agora o Kaique? Não. O Kaique vinha realmente mostrando uma regularidade acima da média. Acho que não tem a ver com sentir peso de jogo. O que que é mais pesado? Tu jogar essas decisões eliminatórias de gauchão, ou tu encerrar o Campeonato Brasileiro, como ele fez ano passado, contra o Fluminense, que era campeão da América dentro do Maracanã? Fazendo os últimos três jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que justamente poderiam definir a ida ou não do Grêmio pra uma Libertadores e pra uma fase direta de grupos. Então, eu não acredito que ele sentiu o peso. Eu penso que ele falhou. Talvez seja o lance de lapidar mais algumas coisas do Kaique, né? Porque fica aquela dúvida assim, a gente não pode pegar a cada três, quatro jogos e resolver que um goleiro não serve mais. O Marquezinho jogou três, quatro, não serve. Entra o Kaique agora, joga três, quatro, não serve também. Não pode ser assim. Agora, é algo que tem me preocupado. Digamos que a mudança dessa regularidade que vinha tendo o Kaique. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso e o importante é que o Grêmio tá na final e a gente precisa também nos permitir valorizar esse tipo de situação. Nós estamos na final. O problema é de quem não tá. Nós estamos na final. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!